Oh, como é que é o nome daquela música lá que eu vejo que eu tô botando um vídeo pro cigano? Aquela que é assim ó Salve, salve galera, Jonas Vlog Game com mais um vídeo pra vocês Galera, hoje estamos aqui num comboio, mano, eu e o Samuel Gameplay O link do canal dele vai sair na descrição, então passe lá no canal dele, mano, beleza? Quem não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? E até a próxima, valeu e fui! Oh, como é que é só me desce, tudo o que entra no chão Hoje você me vê, o que nunca vem com você Quando nasce e morre Tudo o que vem se fala Hoje eu me vejo o sonho Que ele descanse em paz Quando temos controle O tempo é cheiro Na estrada da vida Somos passageiros Mas que temos controle Cada estrela Mais um céu Todas as lembranças ficam Não tem como voltar Naquele momento Aquele lugar Aquele sorriso Jamais verá de novo Onde chegar Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que vem Tudo o que vem Não tem que ir É a lei da vida Não é feito por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que vem Não tem que ir É a lei da vida Não é feito por mim Onde estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que passou Do meu lado Estará pra sempre De um atalho VUGO FIOTE O MAIS BRAVO VUGO FIOTE Tudo que entra sai Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre Tudo que vem, você vai Hoje morreu, sonhou Toda a mandelada vai Hoje eu te choro, te deixe Tudo que vem, eu trago Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre Tudo que vem, você vai Hoje morreu, sonhou Que ele descansa e vai VUGO FIOTE VUGO FIOTE VUGO FIOTE VUGO FIOTE Tudo que sabe, pese VUGO FIOTE VUGO FIOTE Tudo que entra, sai VUGO FIOTE Que nasce e morre, tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho, que nos caixa o sol Tudo que sobe e desce, tudo que vem se achar Hoje você é o pé, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce e morre, tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho, que nos caixa o sol Vá com o papo Você foi condenado a cumprir pena de 25 anos No sistema prisional de segurança máxima de Lombok Sem o benefício da liberdade condicional Lealdade e prazeres, são os nossos deveres Tu tem o poder da voz, só não fala que é nóis se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí, de malandra de novinha pai Toda quebrada é casinha, mas o perigo é que nos atrai Vamo acordar cedo porra, prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina tesouro, de pirata de esquina sem choro É só ver se combina que a vida faz moda e a rua te ensina Eu tô bem, de vilão Perdido no cântico que o locomótico fez Tudo bem, liga não A gente quer ter lisa, o campo só avisa Tenta é, malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moda e na quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser rei Um copo de plástico, hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico Silêncio pro brinde porra, hoje nós existe Preparado pra sorrir agora carai porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida, pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida, mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo, na cidade da cor Nesse gueto do caos do calor, realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem, de vilão Perdido no cântico que o locomótico fez Tudo bem, brilha não A gente que eterniza, o tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moderna quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser rei Sorrir mais é a meta, o que é dos outros é centavos No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra hoje, nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara, o som tá no talo Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos firma Da velha chaluna das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia, que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia, e ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agréstico, quem lembrou? Quem nunca ouviu falar daquele chevette red Queimava mais que a zonete na avenida E o seu trem de vilão Perdido no cântico que o ocolôntico fez Tudo bem, liga não A gente que eterniza, o tempo só avisa Tenta, é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra, onde qualquer paixão é lazer Vira ou modena, quebra o bagulho, é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser eu Sorri mais é a meta, o que é dos outros é centavo No calor do momento, apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra hoje, nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara, o som tá no talo Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos Fima Da velha chaluna das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia, que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia, e ó quem você é hoje em dia